Dungeon Hunter 4 Com gráficos no máximo O tablet utilizado é o Samsung Galaxy Note 1 GTN 8000 O Dungeon Hunter 4 é um jogo Bem recente Da Gameloft Que se caracteriza por Você jogar em terceira pessoa E é um jogo que tem ótimos gráficos Uma jogabilidade muito boa também Aqui vou mostrar pra vocês O jogo ele deu uma pequena travada Só porque Acabou gravando a tela Junto aí pra vocês A gente tem aqui um inventário Com vários itens que podem ser melhorados Aqui as habilidades Também No nosso personagem Nós temos o nome dele Nível Podemos visualizá-lo por aqui Aqui a gente pode ver o mapa E aqui nas configurações A gente pode alterar por exemplo Configurações Os volumes de efeitos O idioma Pra quem não sabe pode ser colocado em português BR A qualidade visual também Você pode alterar Porque caso você não tenha um hardware muito potente Você vai poder jogar o jogo sem ter nenhum lag Nenhum problema assim Assim como se você tiver Um celular de muita potência Você vai colocar mais fraco Se você tiver um celular de... Vai colocar mais forte Se você tiver um celular de uma potência mais baixa Você vai colocar os gráficos mais fracos De acordo com o que você achar melhor pra jogar O jogo ele é totalmente gratuito É disponível pra download no EuSouAndroid.com E na Google Play Store Eu vou deixar os links pra vocês na descrição O jogo ele também tem um... Já vai ter um tutorial quase sempre pra você jogar Ele vai sempre te mostrando as coisas Pra você comprar Tudo isso assim Aqui ó Eles nos mostram que a gente pode Fundir As coisas As coisas Você acaba sendo obrigado a usar O dinheiro que você tem Aqui está Inserir Pronto Se não tiver dando pra... Se tiver travando um pouco aí pra vocês É porque eu também estou gravando a tela do Android Então o Tabu se ele tá Usando a placa de vídeo, a GPU Pra poder gravar a tela e pra poder executar o jogo Vamos para o Castelo Valencia O jogo também possui um mapa bem grande É... Diversos... É... Diversas interações Com o cenário Com os personagens que estão por aí E eu confesso assim que gostei bastante do jogo E eu confesso assim que gostei bastante do jogo Apedal dele não ser um jogo muito leve É um jogo com mais ou menos um gigabyte na sua memória Aí conforme você vai andando ele vai te dando as missões Aqui ó... Aqui ó... Tem muita gente comentando na Google Store Por aí assim... Que não é possível você... Jogar sem... Ter... Sem usar dinheiro extra Que você morre muito rápido Mas não... Isso decorre de duas coisas Ou a pessoa não está sabendo o jogo Ou... Ela... Tá jogando o jogo da maneira incorreta Porque até agora... Até agora eu não tenho um jogo Não cheguei a morrer assim por... Alguma bobeira Alguma coisa assim... É um jogo de ótimos gráficos como eu falei... Jogabilidade é muito boa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O jogo acabou dando uma travada aí, né? Porque, como eu falei, estou gravando a tela do Android. Outra coisa também que eu falei. O jogo é sincronizado com o seu Facebook e permite que quando você jogue, você mostre para o pessoal que está jogando. Então, permite que quando você passe de nível, ele te mostre as coisas. Vamos lá. We're all doomed. You saved us. Vamos lá. 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 Minha vida já tá baixa, mas vamos jogar. Ainda pra variar, aparecem os bichinhos aqui, porque ele não ia atrapalhar mais um pouco. Aí, acabei morrendo, mas... Vamos lá. 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 Vamos lá.